Olá amigos, desejo a todos que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão, o tema que vamos abordar hoje é a esperança. Podemos entender como esperança o ato de ter confiança e esperar que alguma coisa vai acontecer, ou desejamos que aconteça. A esperança pode ser fundamentada ou baseada em alguma crença, pode indicar algo a respeito de uma pessoa pelo elevado grau de confiança que direciona a determinada expectativa. Enfim, podemos ter esperança para diversos assuntos relacionados ao nosso meio de convívio e da vida. No entanto, vamos abordar a esperança na relação com a vida, a fé e o amor. André, qual relação podemos fazer entre a esperança e a fé? Elas estão diretamente ligadas, Alexandre. Podemos fazer uma relação da confiança que é diretamente sustentada pela fé em crer que algo irá acontecer, não somente pelo simples fato de desejar, mas de ter embasamento sustentado pelos esforços no conhecimento de que o que se deseja é possível de se concretizar. Perfeito. Débora, em nossa vida buscamos uma luz que nos direciona para qual caminho devemos seguir. Pensando dessa forma, como podemos relacionar os ensinamentos do Mestre Jesus para termos esperança? A lei, no conceito teológico, entendemos que a esperança é o ato de ter confiança no sobrenatural, em Deus. E Jesus é o Mestre que exemplificou em sua passagem as máximas do amor. A fé em si é sustentada pelos seus ensinamentos como uma luz que nos direciona a ter esperança. A exemplo do Salmo, capítulo 146, versículo 5. Bem-aventurado é aquele que tem Deus com seu auxílio e cuja esperança está depositada no Senhor, seu Deus. Juliana, como podemos ter esperança que o futuro será melhor? Primeiro, Alê, não deixar de interiorizar que Deus representa o amor e que Ele é justo e bom. Assim, se adotarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, mesmo em tempos de cólera, ou qualquer que seja o momento, entendemos que o bem prevalecerá. Talvez não seja no tempo que desejamos, mas tenhamos a certeza que será no tempo certo e no tempo de Deus. A esperança é assegurada quando buscamos a verdade que nos liberta, eleva os sentimentos e acerena os corações. Imbuídos nesses sentimentos, temos a esperança em Deus que o futuro será pleno e realizador. Muito bem. André, no mundo atual em que vivemos, podemos classificar a esperança como algo tangível de realização? Em qual ponto isso nos torna seguros, serenos e mais confiantes perante a vida em uma sociedade mais evoluída e íntegra? Alê, embora tenhamos o entendimento da evolução da civilização desde o princípio, sabemos o quanto temos a aprender, principalmente em relação aos valores morais, a tolerância, orgulho e o egoísmo ainda incrustados no comportamento do ser. No entanto, nós, como cristãos, não podemos perder a esperança, e sim entender como um sentimento tangível pelas próprias ações que tomamos ou buscamos realizar. À medida que melhoramos moralmente, diretamente estamos melhorando o meio em que vivemos. O ciclo virtuoso é como a corrente do bem. Através das belas atitudes, dos bons exemplos, contagiamos e elevamos o grau de esperança em um mundo melhor. Muito bem. Débora, quando almejamos que algo aconteça e se realize, basta somente termos esperança para que esse desejo se concretize? Como a fé sem obras é entendida como fé morta, somente ter esperança não nos assegura que o que desejamos irá se concretizar. A consciência de que o que desejamos que aconteça por meio do sentimento de esperança deve estar embasado no conhecimento, na confiança e por que não dizer nas ações? Colhemos frutos do que plantamos, assim, quando nossas ações estão direcionadas, contribuímos diretamente para que algo aconteça. Por exemplo, se desejamos ter uma sociedade mais amável, devemos nos perguntar como estamos contribuindo para que ela assim seja. Quando direcionamos esforços para que algo se realize, pelas ações, exemplos, atitudes, alimentamos o sentimento de esperança que tal desejo venha a se realizar. Não seria coerente nem racional desejarmos amor se assim não o praticarmos. Muito bem. Enfim, ainda que a luz esteja ausente, ainda que o sol não aqueça ao seu redor, ainda que o amor não se faça presente, não perca a esperança. Tenha convicção que para aquele que busca a luz, ainda que na escuridão, para aquele que busca o calor em pleno frio, para aquele que busca o amor em plena ausência, a esperança se fará presente, crendo em nosso Deus como causa primária de todas as coisas. tenhamos a convicção de um mundo melhor. Convidamos todos a reflexão. O que estamos fazendo com o nosso livre arbítrio para que a esperança seja renovada dia a dia e renasça nos corações dos mais agraciados aos mais humildes? Obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto